Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Oi 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 pessoal Aqui é o Martínez para mais um Vídeo! Bem pessoal Hoje em dia hoje vou-vos falar aqui de uma parceria Que eu fiz com a Gaming Novato Pois é pessoal, esta parceria O que é que consiste? Consiste basicamente Em divulgação Tanto da minha parte Como da parte deles, ou seja Da minha parte a divulgar a Gaming Novato Da parte deles a divulgar o meu canal Basicamente é isto, consiste esta parceria Claro que eu posso aproveitar A parceria que eles têm com a G2A Que eles têm com a Razer Posso aproveitar a Tome Media Para quem não sabe a Tome Media é uma network portuguesa Pronto Tem essas regalias Porque sou membro da Gaming Novato Já sou membro da Gaming Novato Para aí há... Se não estou em erro Para aí há quanto tempo? Para aí desde o Natal? Para aí desde o Natal Basicamente do Natal Para o Carnaval Agora que eu não estou... Agora não estou a ver bem Mas acho que foi do Carnaval Lá pá, não sei Pronto Whatever Sei que foi uma dessas alturas Já sou para aí... Bah, digamos assim Estamos em Junho Para aí há quatro meses Quatro... Quatro meses para aí se calhar Se não estou em erro Quatro meses, já Ou não? Não... Não sei, Zé Sinceramente não sei Não sei se estou para aí há quatro meses Se não estou... Não me lembro, ok? Pronto Mas pronto Whatever, segue em frente Hum... Basicamente Hum... A Gaming Novato tem boi de cenas Além de que vocês lá Vão lá Que eu vou deixar o link na descrição Passem pelo site Zé Registam-se É pá, porque isto é espetacular Zé Vocês podem falar Se és youtuber 5 estrelas Podes aprender várias coisas cá Se és subscritor 5 estrelas Pá Tens aqui bem youtubers Que podes ver e interagir com eles Se és gaming Normal Pá Gostas de jogar e tal É pá Inscreve-te também Porque assim podes tanto Conhecer pessoas novas Como ver youtubers Aprender com eles Alguns gameplays E Claro que isto tem Digamos assim Os seus vários tópicos Sobre qualquer plataforma Seja computador Playstation Xbox Wii Pá Tem tudo um pouco Zé Tem tudo um pouco Pá Não custa nada pessoal Passem por lá É acessível Além de que vocês ao tornarem-se membros Claro que tem essas parcerias Que Pá Parecendo que não Sempre ajuda Basicamente é isto que eu vos quero falar Sobre a Gaming Novato Zé Espero que tenham gostado E já sabem Está aí os linkinhos na descrição Ah Outra coisa Eles também têm TeamSpeak Não sei se já referi-se ou não Vou deixar aí também o IP Na descrição E pronto Fico por aqui Um forte abraço para todos e Tchau Tchau Espero que tenham gostado pessoal Deixem um likezinho Já sabem Partilhem o canal também E tchau Tchau